Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje estou participando novamente de mais uma colab. Vou estar passando aqui os nomes das minhas amiguinhas para vocês, tá bom? Espero que todos aí estejam bem, né? A família de vocês, vocês. Então, bora lá, né? Como eu falei aí, novamente mais uma colab. O tema da nossa colab é fazer uma receitinha usando milho. Ou pode usar o milho de latinha ou a espiga de milho. Eu vou estar utilizando o de latinha, tá bom? E vou estar passando o nome das meninas aqui para vocês. Quem que fez esse convite foi nossa amiga Amanda Salles. Muito obrigada, amiga, pelo convite. Então, bora lá. É... Vida na Roça com Amanda Salles, Fabi Bueno Soares de Oliveira, Roseane Oficial, Casinha da Mi, Cantinho Elisangela e Família, que sou eu, Liceia Santos e canal da Rá Almeida. E vamos lá. Vou mostrar passo a passo essa receitinha maravilhosa. Vou estar fazendo uma pamonha de travessa, tá, pessoal? Espero que vocês fiquem do começo ao fim. Se você é novo ou nova aí, não se esqueça de deixar aquele maravilhoso like, tá? Quem que já tá faz tempo aí com a gente também? Avalia aí o nosso canal, o que vocês acham da nossa receitinha. Gratidão sempre pela presença e o carinho de cada um de vocês. Aquele mega beijo da Lili e de toda a família, né? Falei demais. Então, bora lá pra nossa receitinha. E pra nossa pamonha de travessa, né, pessoal? Vou estar mostrando aqui os ingredientes. Depois eu vou estar deixando aí passando tudo certinho pra vocês, tá? Aqui eu tenho meio pacotinho de parmesão ralado, uma xícara de açúcar, meio de óleo, três ovos, fermento, duas latinhas de milho e aqui eu tenho um terço de fubá. Então, bora pra nossa receita. Pessoal, o queijo, se vocês preferir, vocês pode estar colocando 50 gramas, tá? Eu vou estar colocando só metade, porque é o que eu tenho aqui em casa, tá? Então, bora pra nossa receitinha. No liquidificador, eu vou colocar... vou colocar o meu ovo. primeiro todos os líquidos, né? Vou colocar o óleo. O óleo. O nosso milho. Vou colocar tudinho aqui e volto com vocês. Nosso fubá. Pessoal, esqueci de mencionar a água para vocês. Dá pra vocês perceber que tá um pouquinho escuro, que já tá à noite aqui, tô fazendo essa receitinha à noite e também está com... choveu um pouco e tá bem escuro lá fora. Talvez a imagem fique um pouco escuro, mas vamos dar continuidade na nossa receita. aqui eu tô... utilizando... um copo e meio de... de água... um copo e meio de água. Lembrando, pessoal, se você preferir... essa receitinha no lugar da água, você também pode estar utilizando o leite, tá bom? Tá bom? O leite também dá certo. Agora a gente só vai bater... Tchau! 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 Mãe, eu sei fazer badoneira sem cabeça Foi, quero ver no comentário de vocês, tá? E lembrando pessoal, assistindo meu vídeo, não esqueça de ir lá prestigiar e acompanhar os trabalhinhos das minhas amigas, tá? E, como eu já falei aí no início de vídeo, quem sugeriu essa maravilhosa collab foi a nossa amiga Amanda E também estarei deixando tudo na descrição, o canal de cada uma delas, tá bom? Então, bora levar essa delícia para o forno e já já eu volto com vocês Minha forma está untada, minha travessa está untada com manteiga e um pouquinho de fubá, pessoal Agora eu vou colocar a mistura aqui E a nossa receitinha, meus amores, acabou de ficar pronta por aqui Vou estar cortando um pedacinho para vocês, para vocês verem, tá? Tá bem quentinha a nossa pamonha Ó Ela está bem macinha Vou estar cortando agora um pedacinho aqui juntinho com vocês E lembrando, pedindo novamente para vocês Vão lá conhecer o trabalhinho das minhas amigas Claro, depois de você conferir esse vídeo do começo ao fim, tá? A sua presença, seu comentário e o seu joinha aí É muito importante para o nosso crescimento, né? E ajuda bastante E gratidão a todos que estão sempre presentes aqui juntinho comigo E também essas pessoas novas que estão chegando, tá? Muito obrigado Gratidão pelo carinho e pela presença de vocês Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês Então, bora lá Cortar um pedacinho dessa delícia Então, pessoal, o vídeo foi esse Espero que tenham gostado do nosso conteúdo Não vou estar experimentando essa delícia aqui juntinho com vocês agora Que está super quente, né? Para quem está mais tempo aí no canal Sabe que eu não como coisa quente, né? Devido a um probleminha do estômago Mas essa foi a receitinha Novamente, muito obrigado a Amanda aí pelo convite, tá? A todas as meninas também que estão participando dessa collab Beijinhos especiais para todas Deus abençoe Gratidão sempre pela presença e o carinho de vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like Ativar os sininhos das notificações E ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Tchau, tchau Um grande beijo E até o próximo vídeo Beijinhos, meus amores Beijinhos Beijinhos Legenda por Sônia Ruberti